Oi gente, então, várias pessoas haviam me pedido pra mim fazer um novo vlog de perguntas Esse vai ser o último mês, no sério, sem nenhuma consideração pra fazer mais É o último, pronto, acabou, não vou fazer mais, não adianta nem pedir Pelo WhatsApp, nem por aqui E é bom pra esclarecer algumas coisas também Porque várias pessoas disseram que eu não gosto da roda Gente, vocês disseram que eu roubei no Big Brother Gente, vocês não tem limite, que absurdo Vocês tão muito absurdo Mas enfim, que calúnia, hein Mas tem gente falando que eu não gosto da Hannah Que eu não gosto da Ari e do Ezra juntos Então é bom vocês perguntarem, tals, pra me responder tudo Porque teve perguntas muito interessantes no vídeo passado Que eu não pude responder porque aquele vídeo ficou muito grande Agora eu vou poder responder, vocês fazem suas perguntas Esse vai ser o último vlog E é bom pra esclarecer também o que eu vou fazer quando o PLL acabar Se o canal vai continuar ou se o canal vai continuar Com garotas malavadas também Se a segunda temporada vai ser a última ou não vai Aí vocês perguntam que eu vou responder Vai ser o último Obrigada pela atenção Obrigada e tchau Gente, eu tô passada até agora Com esse negócio de dizer que eu não gosto da Hannah Que eu roubei pra esclarecer ganhar, tá? Vocês me poupe, se poupe, nos poupemos, tá?